Ah pessoal, vem ali um tofraco, 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 um saque, a gente aqui conhece como saque, outros conhecem como galinha de angola, tá vendo? Morreu, é que pessoal, um ninho de galinha, né senhora, hein senhora? Jesus, o ovo dela, dois ovos. O que foi senhoritas? Que é pé de algodão, banana, pé de algodão, pé de pinha, algumas coisas aqui. Bom pessoal, esse final de semana vai ter vídeo diferente, lugar diferente, tô aqui no interior da Bahia, na casa da minha mãe. Olha pessoal, que lindo, vem chuva, vai ser uma tarde sexta-feira chuvosa aqui. Um lugarzinho diferente, no meio do mato. Ali passa a estrada, é conhecida como estrada do feijão, que é de feira de Santana, mais precisamente de feira de Santana, a Irecê. Não sei se vai passar um carro ali agora, vocês estão vendo? Ali também chuva, hoje a tarde promete, pessoal, a tarde hoje promete aqui na região de Ipirá, tá bom? Mais tarde vai ter vídeos aí pra vocês, amanhã sábado, domingo, não tão frequente como lá em Salvador, é, mas vai ter informações pra vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês, a paz do Senhor esteja com todos. Até mais!